Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Outro tombaço da HRT na Bolsa. Hoje as ações ordinárias da petroleira chegaram a perder 23%, caindo para R$ 410. No ano a desvalorização chega a quase 30%. Ontem a HRT anunciou uma descoberta de petróleo na Bacia dos Solimões que não foi considerada viável comercialmente. De acordo com Christian Aldi e Vicente Falanga Neto, analistas do Banco Santander, os níveis de produtividade foram fracos e nenhuma produção de petróleo foi observada. Já a PDG tem agradado os investidores. A empresa teve uma alta de 29% em seus lançamentos no ano passado, isso em relação a 2010, cumprindo o que prometeu. Os analistas Iago Atele e René Brante, da Fator Corretora, reforçaram hoje a recomendação de compra às ações ordinárias da companhia. O preço-alvo para dezembro de 2012 é de R$ 9,50. Isso significa um potencial de valorização de 47%. Na semana, as ações da PDG apresentam alta de 9%. E a Vale anunciou que pretende emitir títulos no mercado internacional com vencimento lá em 2022. Os recursos serão usados para propósitos corporativos em geral, disse o comunicado. A semana é positiva para as ações preferenciais classeada, a Vale com uma valorização de quase 7%. E o Brasil registrou em 2011 o segundo maior superávit cambial de toda a história. De acordo com o Banco Central, o país fechou o ano passado com entradas líquidas de US$ 65,2 bilhões. O volume ficou atrás apenas de 2007, quando entraram 87,4 bilhões de dólares. Profissionais do mercado financeiro acreditam que o Brasil pode continuar atraindo grandes volumes de capitais neste ano, se a situação na Europa não piorar. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã! A gente se vê amanhã! Vamos lá.